É isso daí, devotos! Estamos ao vivo nessa manhã pra você. Já vou pedir pra você deixar um like, pra você se inscrever e pra você ativar o sininho de notificação. Pois é muito importante pro meu trabalho. Lembrando, Suíte, que este vídeo é um oferecimento de SpatBat. Aqui você ganha muito mais. Por quê? Porque a nossa ODD é a maior do mercado. Então não perca essa oportunidade. O link está na descrição desse vídeo. A SpatBat foi feita pra você. Afinal de contas, quem paga melhor em após esportivas é a SpatBat. E aú, rapaz! A Lobo da Bete do Bete tá aí. Galera, o que é o Lobo da Bete? É um grupo do WhatsApp que você vai fazer parte se você clicar no link da descrição aqui e comprar o curso. No qual eles mandam sinais pra você de após esportivas. E assim você fatura aquela grana extra. E eu já fiz as minhas, tá certo? Hoje de manhã eles falaram lá que vai dar Inglaterra, tá certo? Falaram que vai dar Estados Unidos e País de Gales menos de dois gols, coloquei lá. E Holanda e Senegal mandaram eu apostar na Holanda. Fiz lá meu combozinho, fiz minhas apostas, fiz combo também. Eu sou metido à besta, mas eles mandaram esses sinais. E foi legal demais. Então vem com a gente, vem de Lobo da Bete. Grana extra no seu bolso? É com a gente. Gerencia a NET. O Banco Digital do Empreendedor. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado. Ferramentas exclusivas de controle de gasto. E muito mais pra você. E o melhor de todos, não cobramos mais taxa na emissão de boleto. Então você, empresário que emite muito boleto, chega. Não tem mais cobrança dessa taxa, beleza? Fico no seu aguardo. Entra em contato aqui. Baixe gratuitamente o aplicativo da Gerencia a NET. O Banco Digital de Verdade. Bom, vamos falar de Galo. Tá na capa, tá na tela. Artilheiro do Fernand Bar. No Galo? Exporto. No Galo? Lateral. Boa escolha. Calil vai soltar a bomba. E vamos falar de Coldé e conselho do Galo. Bom, vamos começar falando de Coldé. Né, senhoras e senhores? O Coldé, novo técnico do Galo. Técnico aí que a maioria do... Todo mundo, assim, que eu converso, que trabalha com atlético, jornalista. Os próprios torcedores gostaram da escolha técnica. Acharam que foi uma escolha técnica interessante. A gente tem que lembrar que Voivodia era, sim, a primeira opção. Bas, não deu liga, não deu certo. Quis vir, quis continuar no Fortaleza. E um detalhe importante sobre o Coldé, tá? Ele recusou três grandes times. Recusou o Corinthians. Recusou o Vasco. Recusou mais um time da Argentina. E optou por vir ao Galo. Então, eu particularmente gostei demais dessa contratação. Eu gostei, assim, dentro do que a gente viu de mercado. Claro que eu tinha outras opções, não vou mentir pra você. Mas dentro do que tinha de mercado, dentro do que existia, está muito bom. Bom, dito tudo isso, aos senhores, espero eu, e eu vou ser muito sincero com vocês, espero eu que dê certo aí essa era Coldé. Quero dar uns detalhes pra você. Ele chega no início da pré-temporada, logo no primeiro dia, ele já vai estar apresentado. Ele traz a sua comissão técnica, tá certo? Que vai junto com a comissão técnica do Galo. Você parte. O Tanaka, inclusive, postou sobre isso. Ele falou assim, ó. No Atlético, o Dê trará sua comissão técnica. Que conta com um auxiliar, dois analistas e dois preparadores. Físico e goleiro. Além disso, irá receber aproximadamente 33% a mais do que ganhou no Internacional. Salário na casa de 1 milhão e 200 mil por mês. Coldé foi quem pediu um ano de contrato. Bom, o Atlético contratou. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dessa era Coldé. Já pediu reforço, já pediu zagueiro, já pediu atacante, já pediu muitos jogadores. Pediu, se não me engano, três jogadores diferentes. E indicou. E está trabalhando em paralelo com o Rodrigo Caetano. Vamos ver quem que ele vai aproveitar, quem que ele não vai aproveitar. Quem fica, quem não fica. Porque eu acho que a pré-temporada é legal dele colocar todo mundo. O Natan, o Iorra, todo mundo. Todo mundo pode ficar lá. E aí ele analisa, porque ele pode fazer um jogador se destacar. Ele fez vários jogadores no Internacional se destacarem muito. Quem sabe no Atlético ele não faz o mesmo, não é mesmo? Bora para o próximo tema, senhoras e senhores? Bora lá! Senhoras e senhores, Calil vai soltar a bomba no conselho. Tem reunião pesadíssima hoje. Nós do hoje tem galo e iríamos fazer essa cobertura. E cara, é uma reunião cavalar, pesada, forte. Repetindo, é uma reunião cavalar, pesada e forte. Vocês sabem bem os motivos. Eu já fiz vídeos aqui no canal. Se não, procurem aí os vídeos do canal onde eu explico toda essa bagunça. E o que eu posso dizer para você é que o Calil promete levar à reunião todos os troféus, tudo que ele ganhou de premiação do Atlético. Galo de Prata, medalha comemorativa, enfim, e devolver. Bom, tudo trata aí da questão do estádio, né? Chama Elias Calil. Parte do conselho quer, parte do conselho não quer. O presidente do conselho, Ricardo Guimarães, vai colocar em votação. Segundo, o estatuto do clube, da forma que foi votado, é ilegal e querem votar. E muita gente ficou muito insatisfeita aí com os valores que a Arena MRV teve que fazer, né? Para poder ser construída. Como ela foi embarreirada. O próprio Rafael Menin falou aqui no canal, vocês vão lembrar bem. E tem vídeo aqui de eu falando isso, dessa exclusiva, só para pegar. E também na minutagem da entrevista do Rafael Menin. Ele fala, né? Que o Atlético foi embarreirado muitas vezes. Que o Atlético foi travado muitas vezes. Para poder fazer aí sua... Como é que é o nome? O seu estádio. Que a licença demorou muito mais do que o normal. Enfim, o Atlético teve muita coisa que travou. Que era já para o estádio do Atlético já estar pronto em uso. Se não tivesse tido uma demora tão grande que isso... Essa demora que fez com que tudo aumentasse. Que o Atlético fez reconstruir o seu estádio na época da pandemia e não antes dela. Bom, por isso que querem mudar o nome do estádio. Não querem manter lá Elias Calil. Vamos ver, né? O que vai cair. Eu acho que os pecados do pai, do filho, não é o pai que paga. Então, assim, mesmo que seja contra ou não, e isso é uma decisão do conselho, eu acho que não tem nada a ver. Pode manter esse nome. Mas se o conselho entender que tem que mudar, o que eu acho que seria legal mesmo era a torcida votar. Eu acho que o conselho deveria eleger seis nomes e a torcida vota no nome preferido dela. Muita gente está pedindo o estádio da massa para não ter nome de ninguém. Bom, vida que segue. Bora para o próximo tema? Vem comigo! A gente vai falar sobre Alan Steven Franco. Bom, Alan Franco, jogador do Atlético, tá? Você tem emprestado ao Tajeres, tá? Até o meio do ano que vem. Avaliado em dois milhões e meio, o Galo fixou o passo, salvo engano, em três milhões de euros. E o Alan Franco está na seleção, né? Vai jogar a Copa do Mundo. E, cara, o que eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, né? Ele entrou no banco nesse jogo, com muita tranquilidade. É um bom jogador. Eu gosto do Alan Franco. Eu acho que ele é um meio de uma saída boa, um segundo meio para sair. Mas ontem o Julião falou na live que parece que tem informações que dificilmente ele fica, que dificilmente ele vai fazer parte aí do elenco atleticano. Fico triste. Gostaria que fizesse parte, gostaria que estivesse aqui com a gente, gostaria que fosse mais um jogador a fazer parte desse elenco. Eu gosto, eu acho que, por exemplo, o Jair, enquanto não estava conseguindo render bem, ele seria um jogador reserva para o Jair e o Jair ia ter que penar para manter a titularidade. Inclusive, o Galo procura um segundo volante. Bom, dito tudo isso aos senhores, penso que o Alan Franco seria de bom uso. Mas parece que a turma está falando aí que não. Não ficaria no Galo. Triste. Triste saber. Eu gostaria. E você, do outro lado da tela, você gostaria de ter o Alan Franco aqui? Você não gostaria de ter o Alan Franco ano que vem aqui? Contrato também só no meio do ano lá. E sabe o que vai acontecer? Você vai acabar jogando na Copa, vai acabar valorizando. Os argentinos vão comprar para revender. Pode ser que esse seja o cara. Mas o time não tem dinheiro não, viu? O time lá é bem quebradinho, tá, Jazz? Bora para o próximo tema? Vem comigo! Senhoras e senhores, está na hora da gente falar de um ex-porto, né? Renzo Saraiva. Bom, você sabe quem é Renzo Saraiva? Não? Então deixa eu te contar. Renzo Saraiva, tá certo? É argentino, de Vila de Maria. 1,78, lateral direito, tá certo? Já jogou pela seleção, atualmente está no Botafogo e tem saída para esse final de ano. O contrato dele é de 2,5 milhões de euros. Já foi campeão do Campeonato de Portugal, já foi campeão da Taça de Portugal e também já foi campeão do Campeonato Argentina. Nesse ano dos 38 jogos possíveis da Série A, fez 25, 58% como diz lá, 53% de minutagem, tem duas assistências. Na Copa do Brasil, fez os 4 jogos e tomou amarelo. O Brasileirão tomou 10 amarelo, né? Já teve um ápice de valor de mercado no Hashtag de 5 milhões de euros, né? Bom, vamos pegar a carreira dele. Começou no Belgrano, foi para o Hashtag, tá certo? Voltou para o Belgrano, aí o Hashtag vai lá e compra ele por 1 milhão e 150 mil euros. Aí ele é vendido ao Porto pelo Hashtag por 5 milhões e meio de euros em 2019. Não vai bem no Porto, vem para o Internacional. E aqui que reside o grande lance. No Internacional ele foi titular com o Colder a grande parte da temporada, né? Então, assim, foi bom para o Internacional. O Internacional gostou ali naquela época, jogou bem, mas depois não deu muito certo. E ao final do ano de 2021 ele retorna ao Porto, né? E aí depois que ele volta ao Porto, ele vai para o Botafogo e do Botafogo ele faz a opção de não renovar. O pessoal do Botafogo queria a renovação de contrato com ele e ele não quis. O empresário dele é o Pérez Ferreiro, tá certo? Olha, é gringo, né? Eu acho que o Atlético não vai contratar o lateral direito gringo se ele não for de uma alta performance. Hoje ele já está com 29 anos. Eu não contrataria. Mas é um ex-porto, né? O Internacional foi bem com o Colder. O Colder sabe fazer ele jogar bola. Vamos ver o que acontece, como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos, mas não seria uma contratação que eu faria. E você, do outro lado da tela, você faria essa contratação? Essa contratação você gosta? Quer a sua opinião? Quer o seu comentário? Você acha que ele é melhor que o Google, que o Mariano? Também acho que não. Ah, mas na mão do Colder pode se envolver. Pode se envolver. Na mão do Colder ele pode dar certo. Na mão do Colder ele pode ter a virada de chave. Na mão do Colder ele pode acontecer. Sim, senhor. Pelo menos assim eu entendo também, assim como você. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação que eu vou para o próximo e último tema. Vem comigo! Gente, quero falar desse cara aqui, o Ener Valencia, rapaz. Bom, vamos falar sobre esse jogador, tá certo? Só que antes quero falar para você da minha rifa. Estou fazendo uma rifa aqui no canal promocional para comprar equipamento. Por apenas R$10 você concorre a duas camisas oficiais do Atlético. A preta e branca e a branca, tá certo? Você pode escolher a dourada também, se estiver na loja, enfim. Fica a seu critério, se você quiser só o valor e você comprar os produtos que você quiser. Sensacional. Por apenas R$10, o link está na descrição do vídeo. Está no chat aqui também. Então não perde tempo não. Vai aqui na descrição do vídeo. R$10, hein? Baratinho demais e você me dá aquela moral. Ficando no microfone. A gente está reclamando muito do meu microfone. Bom, o microfone é caro, então eu mesmo dava um jeito. Cara, vamos falar do Ener Valencia, né? O primeiro que eu vi falar, tá, gente? Foi meu amigo Ricardo Galotube. Então não sei se teve outro que falou antes dele, mas pelo que eu vi foi o Ricardo. Mas bom, vamos lá. Opa, cliquei aqui. Ele tem 33 anos, é equatoriano, de São Lourenço, Equador, em 1977, centroavante, tá certo? Tem 75 jogos e 37 gols. Avaliado em 3 milhões de euros. O contrato dele está acabando, tá? Fica até só 30 do 6 de 2023. Multicampeão. O Ener Valencia. Olha os troféus todos que ele já ganhou. Artilheiro da CONCACAF com 7 gols. Clausura com 18 gols do México. E campeão da Copa Sul-Americana e fez 5 gols. Na Liga Abertura também foi campeão em 2017-18. Foi campeão pelo Tigres, tá? Em 2017-18. Campeão da Taça do México também. Vencedor da CONCACAF Champions League pelo Tigres. Foi campeão pelo Emelec do Equador em 2013. E foi campeão também pelo Tigres. Fez uma carreira muito interessante no Campeonato Mexicano. É centroavante, então, esse ano lá pela Turquia. 12 jogos, 13 gols. Em 12 jogos tem 13 gols. Na Champions fez 2 jogos e não jogou. Na Liga Europa de 6 jogos, 2 gols, cara. Na qualificação não fez. E no Campeonato Mundial do Catar, 1 jogo e 2 gols, tá? Chorem aí. Bom, já teve um ápice de mercado aí de 11 milhões de euros no Esterham. Vamos ver aqui, ó. Começou no Caribe em 2019, foi pro Emelec. E do Emelec foi pro Pachuca, foi pro Esterham. Depois foi pro Everton, voltou pro Esterham. Teve uma carreira aí na Europa de 2014-17. Depois foi pro Tigres em 2017. E agora tá no Fernandes Barca desde 2020. Galera, eu acho bem difícil, bem provável a contratação desse atleta. Eu vou explicar o porquê. É bem simples até o motivo disso. O atlético, o jogador é titular lá. E o contrato dele só acaba no meio do ano. Ele teria que fazer uma rescisão contratual. Ele é o artilheiro do time. Eu mostrei. Ele tem mais gols que jogos nessa temporada. Pelo time, pelo Campeonato Turco. Ele tem mais gols do que jogos pelo Campeonato da Primeira Divisão. Então, assim, é um jogador interessante demais pra eles abrirem mão. Então, não acredito que venha. Mas seria um nome espetacular. Seria um nome interessantíssimo. O cara é matador. O cara é bom. O cara é diferenciado. Bom, pelo menos é isso aí. Só diz, senhores. Compra a rifa. E, ó, tá precisando fazer uma grana extra? Não perde tempo, não, viu, gente? Vai lá no Lobo da Bet. Eles dão os sinais pra você. E você vai lá. E, gente, qual que é o problema de aposta esportiva? O problema de aposta esportiva é que a gente pega e faz no achismo, no que a gente pensa. A gente acha que a gente entende. Mas, na verdade, a gente não entende. Então, esses caras dão todos os sinais pra você. E você vai fazer aposta conforme eles falam. E aí você vai ganhar uma grana de verdade. Então, não perde tempo, não. Vem lucrar com o grupo mais VIP que tem, que é o da Lobo da Bet, né? Galera, um grande abraço pra vocês todos. Fiquem com Deus. Tamo junto. E eu volto aí, uma hora da tarde, com o debate ao vendedor. Valeu, tchau e fui!